Muito bem, vocês não tem perguntas, eu vou me encaminhar aqui para o último slide, que é já para definir as tais, acho que eu chamo de classes de interface para script, eu divido aqui nessas três, mas lembrando, eu estou falando especificamente na interação do usuário com o script e talvez incluindo aqui alguns mecanismos do próprio shell, mas o foco é, você criou o script, como que você quer que o seu utilizador interaja com o seu script, então nesse aspecto nós podemos pensar em três classes de interface, interface de linha de comando, que foi o exemplo que eu dei aqui do nosso ls, basicamente os dados e as opções são passados como argumentos do nome do executável, seja o seu script, seja um programa, não há interação, é difícil de programas com interface CLI terem algum tipo de interação durante a execução, foge um pouco do propósito de um comando CLI, porque a intenção do principal de um programa, de um script CLI, eu falei comando, é por causa do próprio nome, que é Command Line Interface, mas enfim, o principal propósito de uma interface de linha de comando, é que ela produza saídas que sirvam tanto para você visualizar alguma coisa, mas também como dados passados para outros programas, lembra da filosofia Unix, na filosofia Unix nós temos programas muito especializados em tarefas simples, que podem se conversar com outros programas, trocar dados com outros programas, para juntos eles realizarem uma tarefa complexa, e o seu script, um script feito com vistas a interface de linha de comando, ou seja, uma interface CLI, ele também tem que pensar nessa possibilidade, dependendo da situação, veja, não existe uma regra, eu não estou dizendo que você sempre vai ter que fazer desse jeito, eu estou falando que você sempre vai ter que pensar a respeito disso, é muito diferente, vamos aqui para o segundo tipo, que é a interface com o usuário via terminal, ou Terminal User Interface, em inglês é muito fácil de dizer, em português fica confuso sempre, não importa qual a combinação que você use e a ordem das palavras, mas basicamente, diferente da interface de linha de comando, numa interface de terminal, você já coloca outros elementos, que não são aqueles passados na digitação, ali na linha do comando, por exemplo, quando você executa um script, com um determinado conjunto de opções, ou não, enfim, mas a execução desse script, ao longo dessa execução, você vai ter que passar algum tipo de dado para ele, digitando num prompt, algumas escolhas, Outro exemplo de ITUI, é quando eu tenho um menu, para fazer escolhas, ou decidir as coisas que serão feitas através do meu script, então menus também caracterizam interface de usuário, através do terminal, via terminal. Outra é com diálogos, existe a possibilidade, através de uma série de programas, pelo menos dois, o Dialog e o Itail, para fazer, para construir caixas de diálogo no terminal, utilizando uma biblioteca que permite a manipulação do terminal, de modo a poder criar desenhos, linhas, caixinhas com cores, etc., e com isso emular botões, janelas, títulos, listas, coisas desse tipo. Então, tudo isso está na classe de interfaces do tipo TUI, ou TUI. E, finalmente, tem aquilo que é o que todo mundo pensa quando pensa em interface, que é todo mundo com menos de 30 anos, menos de 30, 40 anos. Eu comecei a trabalhar com informática, e olha, até pelo fato de chamar informática, já entrega a idade. Mas eu comecei a trabalhar na computação, de uma forma geral, em 85, final de 85 e início de 86. E, antes disso, eu estou falando de trabalhar, porque antes disso já tinha lá o meu TK85, já começava a escrever código em BASIC, cuja interface era o que? Era um teclado de borracha, isso em termos físicos, e a única coisa que mostrava lá na TV, porque esses computadores eram ligados na TV, você gravava o seu trabalho numa fita cassete, a interface de transmissão dos dados para a fita cassete era feita por áudio, né? Era muito louco, esse aí, lá em 83, 84. Enfim, mas a interface que eu tinha era um cursor piscando, escrito BASIC, não sei das quantas, em cima, né? E um cursor esperando que eu digitasse todo o programa. Então, isso já foi a interface. Aí, depois, eu comecei a trabalhar no banco, no Bamerindus, extinto Bamerindus, já com um sistema mais, assim, robusto, né? Que era da automação bancária, e aí eu trabalhava com sistemas parecidos com o Unix, mas também eu trabalhava com o sistema mais na linha do famoso antepassado do DOIS, que é o CPM, né? Tanto o CSD Pascal, que era também nessa linha do CPM, quanto o próprio CPM. E aí, a interface era muito parecida com o que a gente vê hoje nos GNUs com o Linux. Então, o GNU, o sistema Unix, de uma forma geral, tem uma interface parecida. Bem diferente em termos operacionais, mas a cara, você tem um cursor, você digita comandos, você tem uma sintaxe, tudo isso é interface desse tipo de... característica desse tipo de interface. Mas eu já lidei com outras. Nesse meio tempo, os terminais que a gente tinha lá nos anos 80, aqui no Brasil, eles mesmos criavam formulários. Você programava o terminal. Você não fazia um programa para escrever uma coisa no terminal. Não, você programava o terminal para exibir títulos e campos, rótulos e campos, e depois aquele formulário inteiro era lido e sim processado por um programa. Era uma coisa muito louca nessa época. Então, tudo isso é interface. É isso que eu quero dizer. A interface não se limita à interface gráfica, mas geralmente quando a gente pensa, vamos fazer um curso de interface para o Shell, é interface gráfica que o pessoal pensa. Mas olha, essa é que menos importa. Porque, primeiro, o Shell não tem capacidade dele mesmo produzir uma janela no ambiente gráfico, ou um diálogo que seja, um botão, enfim, ele não tem recursos para isso. O Shell não tem recurso para nada além do controle de execução de outros programas. É isso que serve o Shell, em essência. Programar o Shell é programar como você vai controlar a execução de outros programas, através de estruturas de decisão, repetição, sub-rotinas. Aliás, é isso que se chama ter um código, ter um script estruturado. Não é encher ele de comentáriozinho bonitinho e deixar tudo organizado. Organização é uma coisa, estruturação é outra, tá? Por favor. Então, o Shell serve para isso. Quem faz o grosso do trabalho é sempre outro programa. Então, eu tenho que ter outros programas que ofereçam, olha só que louco, interfaces de linha de comando, para que o Shell possa mandar dados para eles, e eles interpretarem isso, ou, enfim, executarem aquela linha de comando na forma de geração de uma janela, de um diálogo, enfim, de uma interface gráfica. Não muda a relação. Não é o Shell que está fazendo isso, e sim o programa. O programa, ele é escrito de modo a ter uma linha de comando, de ser utilizado como uma interface CLI. E essa interface CLI destes programas, é que me permite mandar, através do Shell, aí sim, dados para que, dados e opções, para que estes programas, que vão gerar as interfaces, gerem o que for necessário. Tá certo? E aí, ainda tem outra. Interface gráfica não é só janela. Eu mostrei para vocês aqui o meu menu suspenso, que é o script que eu tenho, que utiliza um elemento de interface gráfica, que é o D-Menu, que me permite abrir ali um menu suspenso, onde eu faço uma busca e escolho uma determinada coisa. Através do uso dessas opções, eu posso criar programas completíssimos. Eu tenho aqui um programa de web rádio, que eu não faço com o D-Menu, mas eu poderia fazer, que através de menus também, eu vou e executo a rádio da minha escolha. Ela toca com o MPV, mas todo o processo de escolher a rádio, pegar listagem de rádios, etc., tudo isso é script em Shell, controlando a execução de outros programas. Então, não crie muitas expectativas também. Hoje, eu revi, que eu tinha visto por alto há algum tempo, um projeto sensacional, e esse me chama muita atenção em termos de interface gráfica, que não tem nada a ver, que foge, felizmente, de interfaces GTK ou interfaces QT para formação de diálogos, que é um projeto quase que... de um entusiasta que está criando uma série de comandos para intermediar os comandos em Shell com aquelas chamadas de uma biblioteca muito legal para criação de interfaces, que é o que eu mais usei na minha vida, que é o Toolkit TCL ou TCL-TK. TCL-TK é genial para criar interface, tem tudo. E detalhe, você não fica preso aos diálogos montados. Aí sim, você vai começar a brincar com criação de interfaces gráficas. E a gente vai ver tudo isso aqui, lá nas três, quatro últimas aulas desse curso.